Quanto maior eu dou sucesso Mais atrás os falsos E até supostos amigos vão trocar de lado e nasce o outro Mas a Deus agradece por ter mostrado o falso love De quem comeu comigo mas depois cuspiu no prato bom Mas pra mim isso é foda, sucesso na mira É o que satisfaz o meu interior Não sei se as bitches nem bodas que passam num dia E só vão lastar no teu melhor Mas tem que lidar com fake niggas, tô fora Fake bitches, tô fora Se não é real nigga, tô fora Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Vou só hate meu da gás e põe-me distante Mas tem que lidar com fake niggas, tô fora Fake bitches, tô fora Se não é real nigga, tô fora Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Vou só hate meu da gás e põe-me distante Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô fora 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 que eu tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Vou só hate meu da gás e põe-me distante Mas tem que lidar com fake niggas, tô fora Se não é real nigga, tô fora se não é real nigga, tô fora Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Se não é real nigga, tô fora que eu tô atrás de propriedade Vou só hate meu da gás e põe-me distante Presteep de feeling pra fora Nina Vibes Aplausos